A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou uma sessão especial para homenagear o ex-jogador de futebol Felipe Luiz Kasmirski. Vários clubes e personalidades que marcaram a trajetória do atleta também foram homenageados. Entre eles, o Figueirense Futebol Clube e o Clube de Regatas do Flamengo, o último time onde jogador atuou, disputando 175 partidas oficiais. Atualmente, ele é o técnico do time sub-17 do Clube Carioca e mantém um centro esportivo para a formação de jogadores e desenvolvimento de projetos sociais em Jaraguá do Sul, cidade natal de Felipe Luiz. A cerimônia contou com a apresentação da Associação Coral Ítalo-Brasileira de Florianópolis, sob a regência do maestro Fabiano Zoldan. A iniciativa da homenagem foi da mesa diretora da Assembleia, uma proposição dos deputados de Jaraguá do Sul, doutor Vicente Caropreso e Antídio Lunelli, que conduziram a sessão. O Felipe Luiz não é simplesmente um jogador, ele representa na essência o atleta, o verdadeiro atleta brasileiro. Então, pelo ser humano, pela família, pela simplicidade, pela humildade, pelo grande trabalho que ele faz em Jaraguá do Sul, em todas as regiões de Santa Catarina, e pela grande amizade que nós temos, amizade de família, eu quando prefeito em Jaraguá do Sul, então eu me senti na honra em poder homenageá-lo. Um exemplo de atleta, ele tem um comportamento exemplar que passa, a gente vê as crianças aí que estão fazendo questão de fazer a foto com ele, gravar vídeo, assinatura na camisa, então quer dizer, é um atleta diferente. E como exemplo de jaraguense, de catarinense, de pessoa que com toda a humildade, com a ajuda da família, chegou onde chegou. Felipe Luiz iniciou a carreira na equipe de futsal de Jaraguá do Sul, tendo sido convocado pela seleção catarinense sub-15. Logo, ele migrou para o futebol de campo, passando a integrar a base do Figueirense em Florianópolis. O jogador teve uma carreira marcante na Europa, onde atuou em grandes times, como Ajax, Chelsea, Deportivo La Corunia e Atlético de Madrid. Em 2009, veio a primeira convocação para a seleção brasileira. O atleta se despediu da Europa em 2019, quando passou a defender o Flamengo. Em novembro do ano passado, anunciou oficialmente a aposentadoria do futebol profissional. As camisas que o ex-jogador defendeu foram expostas no hall do Palácio Barriga Verde, ao lado do plenário, onde foi realizada a cerimônia. Réplicas dos troféus conquistados pelo Flamengo durante a atuação de Felipe Luiz no clube, ficaram expostas no plenário. Realmente é uma trajetória que me deixa muito orgulhoso. De onde eu vim, tudo que eu passei, todo o esforço que eu tive para poder chegar onde eu cheguei, realmente me enche de orgulho e tenho certeza que foi primordial a educação que eu recebi na minha cidade, dos meus pais. A cidade e o estado que eu nasci me forjaram como um ser humano íntegro. Eu sei o difícil que é chegar até aqui, o difícil que é ser conhecido, ser lembrado e principalmente homenageado pela Assembleia, do jeito que está sendo. A cidade e a cidade e a cidade e a cidade. A cidade e a cidade.